Olá, meus amores! Meu nome é França e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado. Pra ele eu utilizo a linha Ani na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, como eu sempre começo, tá? Então, eu venho aqui, laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Vou fazer duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui eu faço um furinho no tecido, tá? E um ponto baixo pra fixar essas correntinhas pra elas não ficarem descendo. Então, faço duas correntinhas novamente, venho aqui e faço um ponto baixo alongado, no mesmo furinho do ponto inicial, tá? Aí, eu vou seguir fazendo o caseado normal. Então, eu faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. O modelinho de barrado de hoje, ele é múltiplo de três. Isso significa que na lateral que eu for fazer o barrado, eu tenho que contar sempre de três em três caseados até o final, tá? Vou concluir o caseado em volta do poninho, aí eu venho mostrando a sua primeira carreira. Concluindo o caseado, gente, eu já subi com ponto baixíssimo aqui no meu canto, tá? Então, aqui agora eu vou fazer três correntinhas, aí eu vou laçar a linha na agulha, vou pular esse primeiro caseado, tá? Nesse seguinte, eu vou fazer um ponto alto, aí eu faço três correntinhas novamente, laço a linha e dentro desse mesmo caseado eu vou fazer mais um ponto alto. Então, eu faço três correntinhas. E agora, venho pra esse segundo caseado, tá? No final dele, sobre o ponto baixo alongado aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho e isso a gente vai repetir até o final da carreira, tá? Então, repetindo aqui mais uma vez junto com vocês, eu faço três correntinhas. Aí, eu laço a linha na agulha, pulo esse primeiro caseado, nesse segundo eu vou trabalhar o V, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Aí, venho no final do seguinte caseado, sobre o ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. Sigo assim até o final, tá? E no finalzinho, o último pontinho aqui, o ponto baixo fica sobre o ponto baixo do cantinho, tá? Concluindo a carreira, ela ficou assim, tá, gente? Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido. Aí, aqui, eu vou subir com três correntinhas. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui, ó, dentro do meu V e vou fazer dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar com um leque. Então, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do mesmo V. Fiz o meu leque, agora eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Então, eu laço a linha na agulha, pulo aqui, ó, até o próximo V e vou fazer um leque de novo. Um, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço quatro correntinhas. Laço a linha na agulha, pulo aqui no próximo e continuo dessa mesma maneira, tá? Fazendo o leque dentro do V e entre os leques, quatro correntinhas de distanciamento. Chegando ao final da carreira, gente, aqui, ó, eu vou concluir, tá? Com uma correntinha apenas. Aí, eu laço a linha na agulha, venho aqui, ó, na primeira correntinha. E faço um ponto alto, tá? Ficou assim a nossa segunda carreira. Agora, a terceira carreira, a gente vai, basicamente, repetir essa aqui, tá? A gente vai subir aqui com três correntinhas. Aí, vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro do meu leque e vou fazer um V, tá? Então, eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Laço a linha e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas de novo. Venho aqui, ó, no centro daquele meu intervalo que eu fiz maior e faço um ponto baixo. Daí, vai ficar o V dessa maneira aqui, tá? Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, ó, dentro do meu leque e trabalho V. Faço um ponto alto. Três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Eu vou seguir assim até o final da carreira. E aí, quando eu tiver chegando no final aqui, eu vou fazer o ponto baixo na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, tá? Deixando aquela uma correntinha de espaçamento. Chegando ao final da carreira, a gente ficou assim, tá? Eu viro aqui o meu trabalho e eu vou repetir novamente a segunda carreira agora, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Na verdade, eu vou fazer quatro, tá? Porque eu tô achando que tá ficando muito pra baixo aqui, no cantinho, pelo menos. Aí, eu vou fazer uma correntinha de distanciamento, laço a linha, venho aqui dentro do V e faço os dois pontos altos. Um, dois, aí eu faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Aí, faço quatro correntinhas, né? Uma, duas, três, quatro. Laço a linha na agulha, venho aqui no próximo V e vou trabalhar da mesma forma também, tá? Então, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha e faço dois pontos altos. Um, dois. Aí, entre eles, entre os leques, sempre faço as quatro correntinhas, tá? Chegando ao final aqui, já fiz uma correntinha, tá? Vou dar duas laçadas na agulha, aí eu venho nessa primeira correntinha aqui de baixo, ó. Onde seria um ponto baixo e faço um ponto alto duplo, tá? Ficou assim até então. Aí, eu viro aqui e agora eu vou fazer a minha última carreira. Eu vou fazer somente duas correntinhas aqui, tá? Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro do meu leque e vou repetir o leque. Vou fazer dois pontos altos. Um, dois. A diferença é que agora, ao invés de fazer duas correntinhas, eu vou fazer três correntinhas pra fazer um picô. Faço as três correntinhas aqui, ó. Retorno aqui nessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui, entre meio esse intervalo, né? E faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas novamente, tá? Vou repetir aqui pra vocês. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho dentro do meu leque e repito. Faço dois pontos altos. Um, dois. Subo com três correntinhas. Aí, retorno aqui. Passo com a minha agulha por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laço a linha, faço mais dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, assim, eu vou seguir até o final da carreira, tá? Quando tiver concluindo ali, eu faço o meu ponto baixo na quarta correntinha aqui, contando de cima pra baixo, tá? E tá pronto o nosso barrado. Então, gente, o modelinho de hoje era esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!